Empresas de Ribeirão fechadas durante a quarentena têm recebido contas do DAERP baseadas nas médias dos últimos 12 meses. O problema é que os estabelecimentos não estão consumindo água como antes, mas o serviço é cobrado do mesmo jeito. Este tradicional bar e restaurante de Ribeirão está fechado desde o dia 16 de março, antes mesmo do primeiro decreto municipal. A média da conta de água do local era de R$ 3.800 por mês e a cobrança continuou sendo igual com as atividades suspensas. O empresário reclamou, foi no DAERP e só assim conseguiu reduzir para R$ 450. A gente não consegue entender a questão de fazer média de consumo. Como que se faz média de consumo com uma empresa fechada do setor do comércio? Essa renegociação de valores, fomos ao DAERP, fiquei três horas e meia numa fila, mais uma hora para ser atendido e para dizer que estava errado. Fizeram a conferência da leitura e foi para R$ 450, de mais de R$ 3.000 de diferença. E se a gente não dá um grito, no bom sentido? Os empresários estão sendo esculachados, estraçalhados, achando que nós somos os vilões. Este outro empresário do mesmo ramo também não ficou quieto. Ele é dono de dois estabelecimentos que antes da quarentena tinham uma despesa com água em torno de R$ 4.000. Se não tivesse corrido atrás do que é justo, teria pago um valor que não consumiu. O DAERP, por conta dele não conseguir fazer as medições, eu não estou entrando no mérito se ele deveria ou não fazer as medições, mas pelo fato dele não conseguir fazer, ele passa para a gente a responsabilidade de ir atrás. Então, a gente que já tem um monte de outras responsabilidades por conta da pandemia, por conta de todas essas normas sanitárias que a gente está tendo que seguir para manter nossos estabelecimentos abertos e dar segurança para o nosso cliente, a gente ainda tem mais esse trabalho. Então, alguns estabelecimentos que não conseguem ir atrás ou acabam ficando inadimplentes com o DAERP, tendo a água cortada e todos os prejuízos por conta disso, ou acabam pagando uma conta muito maior. O faturamento do setor em Ribeirão caiu mais de 70%, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Do ponto de vista jurídico, os estabelecimentos fechados não deveriam receber nenhuma cobrança do DAERP, somente o que realmente estão consumindo. Eles estão impedidos de trabalhar, então você forçar numa situação que já é grave para o empresário, que não está tendo faturamento e você imputar a ele uma conta de uma média de um movimento de final de ano, de verão, onde se gastou muito, e imputar a ele essa conta, eu acho equivocado. Eu acho que o melhor caminho nesse sentido seria que o DAERP suspendesse essas cobranças e que após o retorno das atividades fizesse a leitura do período. O DAERP justificou que está com muitos funcionários afastados devido à pandemia que faziam a leitura na cidade toda e, por isso, o cálculo sobre o consumo de água nas empresas tem sido baseado na média dos últimos 12 meses. Como resolver essa situação? Nós vamos, assim que voltar ao normal, as leituras serão corrigidas, essas leituras que foram feitas pela média, e serão acertadas para menos ou para mais, dependendo da situação. O Departamento de Água e Esgoto garantiu que, no início de maio, começou a fazer a leitura na categoria comercial, mas ainda não atingiu 100% das empresas. Qual a orientação para os empresários? Aqueles que, por ventura, a gente não consiga fazer a leitura porque o hidrômetro encontra-se para dentro do imóvel, ou aqueles que, mesmo com a cobrança chegando, se sintam, vamos dizer assim, prejudicados, nós orientamos, nós temos um e-mail, o e-mail do atendimento, arroba daerp.pmrp.com.br, onde, por e-mail mesmo, ele pode anexar a conta, escanear a conta, mandar, que a conta será revista sem ele precisar pegar a fila presencial. O correto, no primeiro momento, seria esse mesmo, fazer uma reclamação e um pedido de revisão e suspensão dessas contas diretamente no Daerp. Não surtindo efeito, o empresário pode, através dos seus advogados de confiança, ingressar com uma ação judicial e requerer a suspensão desses pagamentos até o retorno de suas atividades. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Os empresários também podem passar a leitura da água para o Daerp pelo telefone 115. Agora ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa, já está difícil manter o estabelecimento vivo, né, no meio dessa pandemia toda, manter o emprego. Seria hora de ajudar o empresário. Parece que estão dificultando ainda mais, Thaisa. Para aí, gente, parece que a gente está indo ao contrário de tudo isso, né, e eles são tão duramente penalizados, ainda se não correr atrás, acaba tendo mais esse prejuízo. Mas a gente vai conversar sobre esse assunto agora com o professor de administração, o Rodrigo Lemes. Rodrigo, o Daerp deveria ter pensado, planejado antes, uma maneira de não sacrificar os empresários com a conta de água que não estão consumindo. Boa tarde. Boa tarde. Claro que sim. Se imagina uma empresa do setor privado simplesmente te mandando algum tipo de cobrança por algo que você não consumiu. E te dizendo o seguinte, olha, se você discorda, você tome alguma medida administrativa e depois prove que você não consumiu nosso serviço ou produto. Um verdadeiro absurdo. E o caso específico do Daerp, por ser um monopólio, por vender um produto ou serviço, um bem essencial, ele rapidamente consegue recompor o seu caixa. Então, essa atitude, ela parece ter partido sem nenhum tipo de análise prévia, simplesmente aumentando a dose de dificuldades para todos os empresários. E ninguém garante que isso também não pudesse ter ocorrido nas residências, com os munícipes. É verdade. A gente viu na matéria também que só dois meses depois das empresas fechadas, o Daerp diz que começou a fazer a leitura do registro, mas ainda não consegue realizar em todos os estabelecimentos. O que os empresários prejudicados nesse momento devem fazer? Pode ser cobrado um tipo de eficiência maior, né? É simplesmente risível que você tenha alguma empresa alegando que não tem gente para poder fazer a leitura correta. Tanta tecnologia hoje, com tantos sistemas mais modernos, você ficar refém desse método bastante antiquado para poder fazer um tipo de cobrança não funciona. E o mínimo que pode se fazer é discutir um tipo maior de transparência para todo tipo de empresa monopolista. Novamente, você não imaginaria um tipo de atitude dessa vindo de uma companhia do setor privado. E para reivindicar os valores cobrados, o empresário precisa entrar em contato com o Daerp e provar que não consumiu. Não deveria ser ao contrário aí para a empresa mostrar que o trabalho está sendo feito da forma correta? Eu, particularmente, tive há muitos anos uma experiência bastante significativa com o Daerp. E quando você tenta entrar em contato, quando você coletava o sistema de senhas, por exemplo, você detectava toda a fragilidade no atendimento. Então, para essas pessoas que se sentiram lesadas, a recomendação é que tenha uma dose extra de paciência. E se o Daerp está fazendo isso agora, por que já não fez desde o começo? Por que já não tomou essa atitude de resolver esses problemas desde o início? Então, primeiro, é o caso de um problema muito grande que vai voltar para mim e agora eles vão ter que lidar com isso. Simplesmente inadmissível, não é nada tão sofisticado assim, principalmente para uma empresa que conta com um fluxo de caixa garantido assim que as atividades voltarem ao normal. Rodrigo, a gente sabe que o faturamento de bares e restaurantes em Ribeirão Preto caiu mais de 70%. Nesse sentido, os estabelecimentos fechados não deveriam receber nenhuma cobrança de água, além, claro, do que estão usando. É, você tocou num ponto muito importante, que é esse setor específico para Ribeirão Preto. Nossa cidade, ela tem uma característica da economia ser baseada bastante em serviço, em comércio, e a gente impacta muito a nossa região e vice-versa. E se esse importante setor de serviços tem uma redução tão drástica assim, você tem que ter um zelo especial, tem que ter um cuidado especial. Se todos os tipos de serviços principais em Ribeirão Preto, como educacionais, serviços médicos, um pouco de indústria e muito do comércio, se tudo isso começa a ser prejudicado e ter a sua atuação agravada, a gente vai enfrentar uma duração muito negativa desses problemas aí que vieram junto com a pandemia, viu? Ok, Rodrigo, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Rafael. Até já, Thaisa.